Lá vamos nós conversar com o Cadu Cortez. Tem declaração polêmica de Jerome Valk, o homem da FIFA, é isso? É, mais uma, né? Daqui a pouco a gente vai falar, né? Daqui a pouco a gente vai falar mais uma, né? O Blatter também já disse que rezou a Deus e a todos os anjos orixás para que as obras ficassem prontas. Teve mais uma do Valk daqui a pouquinho a gente vai falar. Antes, Libertadores da América, o Atlético Paranense salvou a atuação dos clubes brasileiros na terceira rodada do torneio. Todos os outros times do país não venceram. O Grêmio tinha 100% de aproveitamento até aqui, mas pegou uma pedreira na arena em Porto Alegre. O New e os Old Boys da Argentina. Chances não faltaram. O que faltou mesmo foi pontaria para a linha de frente do tricolor gaúcho. No final, 0x0. Mesmo com o empate, o Grêmio ainda lidera o grupo 6. Já o Atlético Paranense foi até Lima, no Peru, onde pegou o universitário. E teve uma forcinha do zagueirão Néstor Tuarte. Olha aí o único gol do jogo. Ele tentou cortar, mas mandou contra. 1x0. Agora, Atlético, Vélez e The Strongest têm 6 pontos na liderança do grupo 1. Olha o joelho ali, esse ponto. Meio de coxa, joelho, assim. E gozado que os outros jogadores comemoram. Cada um quer comemorar para ver se o gol fica sendo para ele. É, tá curioso, né? Cláudia está ali, vamos lá. Cláudia está ali. Clifford. Clifford. Tchau, tchau.